ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mulher escapa da morte ao ser agredida pelo marido em flutuante na Zona Oeste de Manaus. Ela se jogou no Rio para se salvar. Na Zona Leste, jovem com problemas mentais é vítima de estupro pela segunda vez. Tio e vizinho são os suspeitos. Também na Zona Leste, vigilante de hospital é preso suspeito de aliciar uma paciente. Na Zona Norte, motorista de aplicativo executado a tiros, ele teria sido vítima de uma emboscada. E nesta quarta-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em todo o Amazonas. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na tarde de sábado em um flutuante na Zona Oeste de Manaus. O suspeito? O marido, o médico Gustavo Machado. Durante as agressões, a vítima se jogou no Rio para escapar da morte. O trauma é de uma mulher que quase foi morta pelo marido. Eu não queria que essa não acarroça. Só isso. A tentativa de feminicídio aconteceu na tarde deste sábado em um flutuante no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima é Glenda Rafaela Cordeiro, de 25 anos. Ela conta que o esposo Gustavo Machado, de 37, havia ingerido bebidas alcoólicas e, em uma crise de ciúmes, começou a agredi-la com socos, tapas e chutes. A mulher diz que se jogou no Rio para não ser morta. Eu me joguei no Rio. Eu só queria morrer. Eu me senti um lixo. Eu me senti mal. Eu não queria estar ali. Glenda conta que, depois de ser resgatada do Rio, ainda continuou sendo agredida. Segundo ela, o suspeito a deixou desacordada na frente da casa dos pais. O irmão da vítima disse que Gustavo chegou a entrar em contato com ele horas depois das agressões. Ele já disse que vai sair de Manaus, vai fugir. Ele não pode ficar impune. Isso não pode ficar impune. Ele tem que ser preso e tem que pagar pelo crime. A vítima e o suspeito eram casados há quatro anos e têm uma filha de três. A mulher diz que já tinha sido agredida por Gustavo, que é médico, logo no início do relacionamento. Mas continuou casada com ele por causa da filha. O caso de Glenda é mais um que vai para estatística de violência contra a mulher. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de casos de violência doméstica contra as mulheres cresceu em 73% aqui na capital. Só este ano foram registrados 1.270 casos de violência, enquanto que na mesma época do ano passado foram registrados 734. Para a polícia, muitas mulheres ainda deixam de denunciar os seus companheiros. Essas denúncias são positivas, como o caso dessa nossa vítima. Ela já estava em um relacionamento abusivo, tanto que há três anos ela já fez um inquérito policial contra esse mesmo rapaz, acabou dando a chance e novamente aconteceu. Então, na verdade, a violência fica dentro de casa. Por isso que nós informamos que as vítimas denunciem, no primeiro a humilhação, na primeira ameaça, venha, nos procure e não deixe que essa violência cresça. O suspeito não atende as ligações e ainda não foi encontrado para prestar esclarecimentos. O médico já é considerado foragido pela polícia. Os endereços que nós já fomos conhecidos não foram localizados. Por enquanto, ele ainda está como foragido, porque ele não está em local nenhum que seria de fácil acesso. Agora, nós estamos conversando com ela para ver se tem mais alguns lugares que a gente possa ir atrás dele, principalmente para notificá-lo, para ele iniciar respondendo esse inquérito policial e responder as ações que ele cometeu contra a nossa vítima, trazendo tanta violência até o rosto, o corpo dela, que estão cheios de marcas. No Jorge Teixeira, uma jovem com problemas mentais foi estuprada duas vezes em pouco mais de um mês. O tio da vítima e um vizinho são os suspeitos. São 24 anos de intenso drama familiar. Cedo, perdeu a mãe. Os avós que a criavam faleceram e, há dois anos, ela é criada com muita dificuldade pelo pai, que está desempregado. Neste domingo, a jovem, que tem problemas mentais, foi violentada por um homem que invadiu o quarto onde ela mora, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ela estava só. O pai havia saído para ir à feira. Quando eu cheguei aqui, a posta estava decorada, estava só encostada, e peguei o elemento em cima dela e ela toda nua, toda despida. Aí, quando eu empurrei a porta, ele saiu correndo. Aí, quando ele saiu correndo, eu peguei, fui atrás dele, mandei a minha filha vestir a roupa. Quando eu cheguei na beira da rua, que aqui é uma estância, não sei se está vendo, aí eu perguntei, não vi, mas ele perguntei para os pessoal, para onde esse alimento tinha corrido, o pessoal tinha falado que ele tinha corrido pão da feira. Aí eu falei que era um estuprador, aí o pessoal correram atrás dele e pegaram ele. O estuprador é Alexandro dos Santos Rocha, de 44 anos. Essa não é a primeira prisão dele por estupro. Um flagranteado, no caso, já possui uma passagem por estupro, tentado, mas duas passagens por violência doméstica. É algo que, por si só, é um fato que, por si só, já pesa contra a pessoa apresentada. Ainda mais num caso de estupro de vulnerável. Essa não seria a primeira vez que a jovem foi estuprada. A polícia já investiga o caso envolvendo o tio materno da moça de 24 anos. Há aproximadamente um mês, ele teria se aproveitado que o pai estava ausente, trabalhando, e teria vindo até onde ela mora e cometido a violência sexual. Ela chegou comigo e falou que tinha botado o negócio dela dentro dela. Segundo o pai, a jovem ainda corre o risco de estar grávida do tio. O resultado do exame deve sair essa semana. O vigilante de um hospital público de Manaus foi preso suspeito de aliciar uma paciente. Com as imagens do crime em mãos, ela procurou a polícia. Sérgio Ricardo Lobato de Mendonça, de 41 anos, foi preso na casa dele neste fim de semana, suspeito de ter tocado nas partes íntimas de uma paciente que tinha acabado de ser liberada do atendimento no hospital João Lúcio. O vídeo mostra o vigilante fazendo o serviço normalmente. No momento em que passa uma senhora, preste atenção que ele abre a porta, se afasta, mas deixa o braço esquerdo levantado. Em seguida, vem a jovem acompanhada de uma familiar. Ela passa, o vigilante não se afasta e o braço esquerdo dele abaixa, tocando nas partes íntimas da jovem, que ainda para e comenta algo com ele. Após o fato, a vítima procurou a polícia do 9º Distrito Integrado de Polícia e formalizou a denúncia por importunação sexual. Os policiais então se deslocaram até o Hospital Pronto Socorro João Lúcio e quando chegaram aqui, tanto o vigilante quanto a supervisora haviam sumido antes mesmo de encerrar o expediente. Um fato lamentável, um fato que ocorre no local público e a polícia civil está atenta quanto a essas situações. A vítima teve coragem de procurar a polícia e denunciar esse fato que ocorre justamente agora, no mês de março. Estamos aí há pouco mais de uma semana do Dia Internacional das Mulheres. Sérgio Ricardo foi preso e indiciado por importunação sexual. O homem será encaminhado para um presídio da capital. O motorista de um aplicativo foi executado a tiros na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele foi vítima de uma emboscada. Motoristas de aplicativo, revoltados com o crime, lotavam a sede do órgão. Eles aguardavam a liberação do corpo de Armédio Matias Abdel Moussa, de 41 anos, assassinado na madrugada deste domingo. Nós estamos reunidos aqui, até para ajudar a família agora atualmente. E pedir também para os aplicativos, nós estamos prestes a uma regulamentação que coloque quem é o nosso passageiro, que o passageiro seja impedido de pedir para terceiros, porque coloca até mesmo o passageiro em risco pedindo para terceiros. Segundo colegas, o último contato do motorista foi por volta das 10 horas de sábado. Ele faria uma corrida até o conjunto João Paulo, na zona norte de Manaus. Mas a viagem teve a rota alterada até a rua 111, do conjunto Cidadão 6. De acordo com testemunhas, o motorista de aplicativo foi executado exatamente neste local. Em seguida, os criminosos arrastaram o corpo da vítima até chegar no terreno dessa igreja evangélica, onde o corpo foi abandonado. No local, ainda é possível ver a marca do sangue do motorista. A polícia acredita que o homem tenha sido vítima de uma emboscada. Pelo menos três pessoas, entre elas uma mulher, teria participado do crime. O irmão dele disse que ele já tinha passagem pela polícia, que tinha envolvimento com o tráfico de torpecentes, tinha envolvimento com o tráfico de torpecentes e provavelmente tenha sido aí um acerto de contas. O carro de Armédios foi deixado a poucos metros do local onde o corpo dele foi encontrado. Nenhum pertence foi levado. A polícia civil investiga o caso. A seguir, vacinas contra a gripe H1N1 começam a ser aplicadas nesta quarta-feira em todo o Amazonas. A gente volta já já.